Alô, vaqueira uma apaixonada no meu Brasil! Essa é a nova cara das vaquejadas! Chipão de couro, só enchendo e derramando e gritando tchê-tchê-tchê! Alô, garçom, traga mais uma gelada Num som bombote atuada, mais bonita do CD Eu vou sofrer, me acaba na bebida A mulher da minha vida, eu acabei de perder Você não é, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela, gente, não posso esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Eu estou apaixonado, não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim, não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida Que no decorrer da vida você vai se arrepender E se você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar de bar em barro perder Quero dizer pra você, mulher malvada Rainha das vaquejadas, eu vou esquecer você Sei que não é como eu ando preocupado Sem você tá do meu lado, aumentar mais meu sofrer Eu vou beber, dormir a noite no chão Pra ver se essa paixão um dia posso esquecer Quero dizer para você, Isabela Você é bonita e bela, me apaixonei por você Quero beber e a noite sei vou dormir De tanto pensar em ti, dormir sonho com você E essa canção ofereço a Isabela Que me apaixonei por ela Rainha, meu bem querer Não sei por que me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil é esquecer você Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Todos os seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás É por isso que o raqueiro diz Pode beber Pode beber, pode beber, raqueiro Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Todos os seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Porque você subestimou Porque você subestimou E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim E falou mal de mim E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se render E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu E eu vai embora Eu vai embora Tudo acabou Eu vai embora Eu vai embora É o fim do nosso amor Eu vai embora Eu vai embora Eu vai embora Tudo acabou Eu vai embora Eu vai embora É o fim do nosso amor Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se render Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Eu vai embora Eu vai embora Tudo acabou Eu vai embora Eu vai embora Que o final chegou Eu vai embora Eu vai embora Tudo acabou Amor Eu vai embora Eu vai embora Eu vai embora Eu vai embora É o fim do nosso amor Vamos perder, Roque E é só paixão e amor Saudade 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 Ei, Paulo Palmos e Renan, um abraço a esses dois vaqueiros velhos Chimão de cor, que é só rasgando e costurando Lua de prata vem trazer o meu amor E foi embora e até hoje não voltou Eu lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo é E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo é E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não sei do meu canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto É só a lua de prata, meu amor, te amo tanto É só a lua de prata, meu amor, te amo tanto Eu tô no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro E manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto E entender meu desespero E manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto E entender meu desespero Pela janela, lua clareia a varanda Pergunto a ela o que meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Eu vou chamar que... Música Música Eu sei que é muito tarde para receber perdão Música Troquei um grande amor pelo amante da paixão E agora em outros braços ela está sendo feliz E essa paixão bandida não tirou o que eu sempre quis Perdi um grande amor e fiquei na solidão Música E essa paixão bandida bateu na minha porta Me matou de desejo, me iludiu e foi embora E agora estou sozinho, usado, jogado fora Tocca paixão bandida Tocca paixão bandida me diz o que eu faço agora E agora em volta do meu amor e sai do meu coração Peço paixão bandida que me dê uma solução Pra ter o meu amor, pra sair dessa paixão E agora em volta do meu corpo e salva meu coração Eu sei que é muito tarde para receber perdão Música Troquei um grande amor pelo amante da paixão Música E agora em outros braços ela está sendo feliz E essa paixão bandida não tirou o que eu sempre quis Perdi um grande amor e fiquei na solidão Música E essa paixão bandida bateu na minha porta Me matou de desejo, me iludiu e foi embora E agora estou sozinho, usado, jogado fora Tocca paixão bandida me diz o que eu faço agora Devolve o meu amor e sai do meu coração Peço paixão bandida que me dê uma solução Pra ter o meu amor, pra sair dessa paixão Devolve o meu corpo e salva meu coração Música 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 Quem passar o que estou passando Pra chorar o que eu chorei Tem amor, mas o desprezo foi tudo o que conquistei Quem jurou amor pra sempre Esse romance da gente Sinto que chegou ao fim Foi rápido feito fumaça E agora sei que a cachaça vai tomar conta de mim Morrendo entre um gole e outro Tô vivendo desse jeito Não tenho mais alegria Não tenho mais alegria E essa dor dentro do peito Me atormenta noite e dia Às vezes sinto a agonia Penso até que eu vou morrer Meu coração condenado Batendo o batendo Batendo descompassado Com saudade de você Minha vida é desse jeito Eu me escondo de ninguém Quem me vê sabe que sou Do amor mais um refém A tristeza me consome Se alguém chamar o seu nome Eu começo a lamentar Cabres baixo pelas ruas Vejo uma foto sua Vou pra amezada e um bar Se já tenho outro alguém Mas não esqueça de mim Foi por ti amar demais Eu estou vivendo assim Se um dia quiser voltar Estou naquele lugar Onde você me deixou Um pouco mais abatido Tudo que eu tenho sofrido Foi por causa desse amor Mesmo sem você querer Ao meu coração pisgou Com seu jeito de andar Meu sorriso encantador Não se esforça pra ser bela Eu me apaixonei por ela E agora tô sem saída De paixão estou doente Você internado, gente Na UTI e da bebida De paixão estou doente Você internado, gente Na UTI e da bebida Oh, paixão Oh, paixão Quem tem amor tem saudade A pegada do raquete Saudade de casa Da família Tô aqui em São Paulo Pra melhorar de vida Tô no porte de cama Ai, que vida E aqui não tenho valor Sou um boia fria Sou um boia fria O trabalho é pesado E o sol queima O calor é imenso É grande a sede Eu deixei Eu deixei minha cidade Que um dia volta Sofri demais A sua falta Mas pode esperar E logo vou voltar Para a nossa casa Saudade de casa Da família Tô aqui em São Paulo Pra melhorar de vida Tô no porte de cama Ai, que vida E aqui não tenho valor Sou um boia fria O trabalho é pesado E o sol queima O calor é imenso É grande a sede E eu deixei minha cidade Em buscar de um bom salário Aqui em São Paulo É pior Meu amor, eu te entendo Que você partiu sofrendo E eu fiquei aqui tão só Saudade dói, 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 dói Você tem que trabalhar Para nos sustentar Eu sei que um dia volta Sofri demais Faz a sua falta Faz a sua falta Mas pode esperar E logo voltar Para a nossa casa É só Alô, meu patrão Alô, meu patrão Aliás, ela em Guarambi Recebo o abraço Do vaqueiro Puxa e mão de couro Alô, vaqueiro Uma apaixonada Do meu Brasil Mais uma vez O vaqueiro Reboltando pra descer o gado Tchê, 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 tchê Paixão Corrida de sofrimento Oh, 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 oh E você só no pensamento Oh, 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 oh Só nós dois somos culpados E estamos separados Somos dois errados Um vou beber na vaquejada Três dias fora de casa Fazendo o resto e bebendo Corrida de sofrimento Oh, 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 oh Não consigo imaginar Como foi assim acabar Se a gente mal começou Não tem vaqueiro valente Pra não chorar quando sente Que seu amor lhe deixou Corrida de sofrimento Oh, 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 oh Corrida de sofrimento Oh, 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 oh E você só no pensamento Oh, 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 oh Se quiser me procurar Pode um cavalo salar E andar atrás de mim Eu não digo aonde vou Tenha certeza onde estou Nem pra onde ir Corrida de sofrimento Oh, 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 oh Mas antes tudo assim não fosse Passo dia, passo noite E não vejo uma saída Eu penso e para de me ver Acho que é melhor morrer Que perder a vida Corrida de sofrimento Oh, 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 oh Corrida de sofrimento Oh, 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 oh Você só no pensamento Oh, 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 oh É pra vaqueiro chorar e beber Oh, 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 oh Conheço o velho ditado Desde o tempo dos arcados Onde o pai trata de dez filhos Dez filhos não trata de um pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar Velho pião estradeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado E a esposa deu de brincar Você manda o velho embora Se não quiser que eu vá E o rapaz de coração duro Com o velhinho foi falar Para o senhor se mudar Meu pai eu ri e lhe pedi Hoje aqui da minha casa O senhor tem que sair Nesse coro de boi Que eu acabei de curtir Para servir de coberta Aonde o senhor dormiu O pobre velho calado Pegou o furo e saiu Seu netinho de oito anos E aquela cena assistiu Correu atrás do arroz O seu paletó sacudiu Meta de tá aquele coro Chorando ele pediu Chorando ele pediu O seu netinho foi dando O menino chegou em casa E o seu pai foi lhe perguntar Pra que tu quer esse coro Que seu arroz e alemão Aí o coração quer fraco Não aguenta não Desce o menino ao par Um dia vou me casar O senhor vai ficar velho E comigo em morar Possa ser que aconteça E nós não sei combinar E essa metade do coro Vou dar pra o senhor levar Em 1900 No estado da Bahia Um ricaço fazendeiro Por nome de Jeremia Deu a sorte do seu filho Pra uma cigana Maria Ela disse meu amigo É de corda ao coração Mas se veio pra saber Vou lhe dar explicação O seu filho vai morrer No chifre do boi do pão Fazendeiro Fazendeiro Jeremia Mandou chamar o empregado Vai buscar o boi do pão Deixa ele encurralado E amanhã rompendo o dia O boi vai se degolado O moço era obediato O cavalo foi montando Saiu pelo pás pra fora Com o coração sangrando Desceu o chanel no rosto Pra ninguém lhe ver chorando Mataram-se o doido fã E os anos foram passando E a cabeça do animal No quintal ficou rolando Naquele mesmo lugar Menina estava brincando E na hora do almoço A sua mãe lhe chamou Garanto saiu correndo Numa pedra do pensou Caiu na ponta do chifre do boi Que seu pai matou Aquele sertão Brasil Nada poderão fazer Quando chamaram o doutor Ele não pôde atender O seu pai no desespero Vendo seu filho morrer Garoto falou baixinho Rapaz, preste atenção Eu vou pra junto de Deus Me tenha no coração Meu destino era morrer Do chifre do boi do fã Música 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 Mulher, toma a sua linha, sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido E quer sair pela rua de mil e sai Mulher, toma a sua linha, sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pela rua de mil e sai E este fogo bronzeado me dá-se um Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e mexe você bota essa mina e sai E sai aí pela rua desfilar Tem gente mal encarada de olho morro Parada na redondeza só pra te ver Até o vizinho da frente com couro inocro Me torce pro vento forte, estou pra você Mulher, toma a sua linha, sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido E quer sair pela rua de mil e sai E este fogo bronzeado me dá-se um Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e mexe você bota essa mina e sai E sai aí pela rua desfilar Tem gente mal encarada de olho morro Parada na redondeza só pra te ver Até o vizinho da frente com couro inocro Me torce pro vento forte, estou pra você Me torce pro vento forte, estou pra você Me torce pro vento forte, estou pra você Vida de vaqueiro Cavalo abandonado no nosso Brasil Bora meu Gilão de Porto Vim um cavalo abandonado Pelo dono desprezar Largado em um cercado Sem ter nem o que comer Ou relixava Por detrás de uma ponteira Talvez lembrando das carreiras Que ele dava atrás de gás Eu vi um cavalo abandonado Eu vi um cavalo abandonado Pelo dono desprezar Largado em um cercado Sem ter nem o que comer Ou relixava por detrás de uma ponteira Ou relixava por detrás de uma ponteira Talvez lembrando das carreiras Ele dava atrás de gás Ó seu moço Por favor não abandone Aquele que lhe deu o nome Aquele que lhe deu o nome Infamando em bom vaqueiro Hoje ele está velho acabado Os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu brinquedo Oh seu moço Por favor não abandone Aquele que lhe deu o nome Infamando em bom vaqueiro Hoje ele está velho acabado Os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu brinquedo Oh, aquele que lhe deu o nome Oh, raqueiro é diferente Olha a pisadinha do raqueiro Só no Tchê 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 O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar O fazendeiro está de parabéns O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar E o fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar Tem mulher branca Tem mulher branca, tem lourinha, tem morena No terreiro da fazenda tem uma grande latada E na varanda tem forrozeiro tocando Moçada requebrando O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar Ravazendeiro, padre, parabéns, porque na fazenda tem Cuidado que esse boi te pega, amigo Meu grande amigo, eu tenho um segredo Pra te revelar, eu nem queria dizer Mas resolvi lhe contar É que a sua namorada vive aí apaixonada Querendo me conquistar Comigo ela veio falar, segurou na minha mão Me abraçou com carinho e beijou na minha afeição Dizendo meu grande amor Vim receber seu calor e lhe ofertar meu coração A ela eu pedi perdão de tudo que aconteceu Fiquei emocionado que meu coração tremeu Dê-lhe a resposta de não, que eu não faço traição Com um grande amigo meu Ela então me respondeu, não faça isso comigo Sou a mulher que ele ama e não merece esse castigo Deixa eu ser a sua amada Deixa eu ser a sua amada, me leve pra vaquejada E vamos trair o seu amigo E eu enfrentando o perigo da fama de um traidor Resolvi aceitar o seu convite sedutor Parece até ser castigo Perdi meu melhor amigo Mas ganhei um grande amor Me desculpe por favor Que eu não fiz pra fazer fita Tomei seu amor pra mim E hoje ao meu lado ela habita Meu coração é fraquinho Mas nunca ajeitou carinho De uma mulher bonita Meu coração é fraquinho Mas nunca ajeitou carinho De uma mulher bonita Mais nunca ajeitou carinho De uma mulher bonita A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL